Tocar a bola! Tá aí um fundamento em que o Santa Cruz vai bem. Na Copa do Nordeste, 2.638 passes certos. O maior número entre as 16 equipes da competição. O volante Sandro Manuel é o mais preciso. Acertou 374 passes. Logo depois vem Osiel, lateral direito, com 373. O que isso tem significado na prática? Pouca coisa. Vejamos o primeiro jogo da semifinal na Ilha do Retiro. 65% de posse de bola tricolor. E 2x0 para o esporte. É verdade, a gente teve tanta bola que levou dois gols, né? É que não diga, a gente tem uma boa posse de bola, mas isso aí não vai adiantar nada se a gente não agredir o adversário. Eu acho que, como o professor fala, a gente tem que ter posse de bola, mas lá na frente, lá na área adversária. E para formar um time capaz de agredir, como falou Caça-Rato, Vica estuda alternativas. Tudo em segredo, como já é de costume no Arruda em véspera de Clássico. Uma delas pode ser Jefferson Maranhão, que entrou bem contra o Porto, marcando dois gols. Ou quem sabe até uma formação com três atacantes, com o Pingo entrando ao lado de Léo Gamalho e do CR7. Cabeça fria, eu sempre fico esperando a minha oportunidade, espero a hora certa de entrar e fazer o meu melhor. E graças a Deus, sempre nesses jogos assim, eu me saio bem. Com outro esporte, outro jogo, eu não fui feliz porque eu apanhei demais, saí todo doído, mas isso é normal. A equipe do esporte marca muito bem, mas a gente vai fazer tudo para sair da marcação dele, para fazer o que a gente precisa, que é gol. Os nomes daqueles que começam jogando, Vica não solta, não tem jeito. Não gostaria de passar antes, mas pode ser que tenha alguma mudança. Mas adianta o que os 11 escolhidos precisam fazer para transformar o primeiro lugar em acerto de passes, nos gols da classificação. A gente está conseguindo ter esse domínio de jogo e é por isso que, além desse domínio de jogo, nós precisamos ter também a paciência para saber o momento certo de furar um bloqueio. Agora não adianta desespero, eu não quero uma equipe desesperada dentro de campo, eu quero uma equipe organizada dentro de campo. Se nós vamos conseguir passar, chegar à final do campeonato, a gente não sabe, mas que nós vamos tentar 90 minutos, ser uma equipe bem organizada, vencer o jogo e convencer, isso nós vamos tentar fazer.